Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, o vídeo de hoje é o vídeo tão esperado aqui no canal, né, por alguns mamães que me acompanham. E se você não me acompanha ainda, se inscreve no canal, deixe seu like e venha fazer parte da nossa família que eu vou ficar muito feliz, né? É eu, a Eloá, que tá a caminha aqui, estamos hoje de 33 semanas e 4 dias, se eu não me engano, e hoje eu vou mostrar o que eu vou levar na mala maternidade da Eloá. Lembrando, pessoal, que eu só vou levar o que realmente eu sei que eu preciso e que eu vou usar lá pra mim não levar muita coisa, e depois ter que ficar voltando, guardando no lugar, higienizando de novo, né, porque a gente vai pro hospital. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque realmente nessa bolsa vai ter o que você vai precisar, porque eu lembro o que eu usei da Eloísa, lembro o que eu levei e o que eu não usei. E eu tenho certeza que essas malinhas minhas vão ajudar muitas mamães a tirar as dúvidas de vocês. Então, eu vou colocar a mala aqui, eu vou tirar o que tem dentro, né, e eu vou falando pra vocês e mostrando. Me perdoem se eu estiver meio ofegante, né, é porque faz parte da vida. No final da, nessa reta final da gravidez, a gente fica meio cansadinha mesmo. Eu vou tirar aqui e vou ir falando com vocês, que eu tô levando, porque eu sei que realmente eu vou usar. Bom, eu vou levar nessa mochilinha aqui, ó, as coisas de higiene da Eloá. Vamos lá. E um pacote, eu vou levar 16 fraldas RN, né, 16 unidades. Da Eloísa, eu levei só 16, foi o suficiente, ainda voltou a fralda pra casa. Passei 3 dias no hospital. Só que da Eloá, eu vou passar 48 horas, provavelmente. Então, creio que essas fraldinhas vão dar. Aí daqui, eu vou tirar só a primeira fraldinha pra me pôr no look dela. E as demais tá aqui dentro. Aí, o que que eu fiz? Caso, eu tô levando, 4 fraldas P reserva. Caso, num dessas 16 fraldas, eu tô levando 4 a mais. Só que eu tenho certeza que as 16 são o suficiente. Mas, é bom se prevenir, né? Então, eu tô levando aqui. Eu vou ir deixando aqui, depois eu arrumo junto com vocês. Pra não, a gente não perder tempo. Vamos lá. Então, eu tô levando um pacotinho de fraldas RN do pequeno, que vem 16 unidades. Ou é 18. Se eu não me engano. Aí, eu vou levar um sabonete da cabeça aos pés. Da turminha da Mônica. Ó. Esse aqui. Vou levar essa colônia pra passar na roupinha. Pra ficar um cheirinho. Tô levando o álcool 70. Ó. Por que eu tô levando o álcool 70? Porque, às vezes, a maternidade fornece. Sim, fornece. Só que eu não sei se na maternidade, o dia que eu for, vai ter. Então, é melhor eu levar o meu. E se prevenir, do que eu deixar pra usar o de lá. Chegar lá e não ter. E é principal. Pra, na hora de limpar o umbiguinho, né? Várias coisas. Aqui, é uma pomadinha. Que eu gosto de passar, gente. Eu... Da Heloísa, eu usei bastante. Porque já previne assadura, né? Essa é pra prevenção de assadura. Aí, eu tô levando esse pacotinho aqui com algodão. Esse escolantinho aqui, ó. Foi do que sobrou do negocinho do chá de bebê dela. Aí, eu comei aqui. Só pra ficar mais bonitinho. Mas, eu coloquei esses algodãozinhos. Pra, na hora de lavar o olhinho dela mesmo, nos primeiros dias. Porque eu limpo o bebê com linho insumidecido mesmo. Então, eu levei esse algodão. Porque, pras mamães que querem pegar essa dica. Eu gosto, por quê? Na hora de lavar o olhinho, né? É o principal. E, às vezes, a unha da mamãe pode estar um pouquinho grande. Ou pode estar quebrada, arranhando. Pra você não passar direto a mão e machucar o olhinho do bebê. Na hora de lavar. Eu gosto de pegar um pedacinho de algodão e passar. Porque é mais sensível, né? A pelezinha tá sensível. Então, eu uso o algodãozinho na hora de lavar o rostinho. E aí, aqui, eu tô levando esses contonete. Pra mim limpar o umbigo. E esses outros formatinhos aqui. Pra mim limpar no ouvido. Por quê? Eu não vou levar tudo igual. Porque eu tenho meio que medo de encurrar demais. E acabar machucando. Mas aí, esse daqui não deixa isso acontecer. Só vai limpar realmente onde for necessário. Se caso tiver, se precisar. E esses aqui, eu sei que usa bastante pra usar o umbigo. Eu usei na Heloísa lá na maternidade. E eu tenho certeza que eu vou usar na Heloá também. Pra limpar o umbinho dela. Aí, eu tô levando aqui o kitzinho, né? De escova e pente. O kitzinho dela é assim. Aí, eu vou levar. E vou levar também esse lenço umedecido aqui, ó. Pra recém-nascido. Ó. Deixa eu ver aqui. Ele é pra recém-nascido mesmo, ó. Focou. Aí, eu tô levando um pacotinho. É o suficiente. Vem 50. Creio que ainda vai sobrar. Creio não. Tenho certeza que ainda sobra pra mim trazer pra casa. Né? E eu tenho certeza que vai sobrar. Esse lencinho umedecido. Agora, eu vou arrumar a mala aqui junto com vocês. Então, pessoal, ó. A mala ficou assim. O jeito de organização dela, ó. Eu coloquei perfume, escovinha, sabonete e o lenço. E desse ladinho aqui, eu coloquei todas as fraldas. Tá vendo? Ficou bem arrumadinho. E é só... Fechar essa bolsa e a bolsa de higiene está pronta. Agora, pessoal, vamos montar os lookzinhos, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu só separei mesmo. E contei os saquinhos, né? Que eu tinha aqui. E aí, eu vou abrir. Vou mostrar todos eles pra vocês. Como eu montei. E... Vou fechar aqui junto com vocês. O primeiro lookzinho vai ser esse macacãozinho, né? É simples. Como ele é muito fininho, eu coloquei uma calça com pé. E um bórezinho aberto. Porque ela vai nascer e vai tá um tempinho meio calor. Então, eu não quis colocar macacão quente. E nem bórez com manga com esse macacãozinho. Por quê? Porque quando eu ganhei a Heloísa, que a Heloá vai nascer na mesma época. As enfermeiras não deixavam eu colocar nem esse bórezinho por dentro. Só deixou eu colocar macacãozinho assim. Mas porque o da Heloísa era mais quentinho. Então, eu já não vou levar, porque eu sei que lá tem cobertorzinho, se precisar. Ela vai tá confortável com essa roupinha que eu tô levando. Então, não é necessário eu pôr empacotar a menina de roupas quentes, né? E a menina ficar com calor. Até porque mesmo lá as enfermeiras chamam atenção na hora de colocar avisando, né? E junto com esse macacãozinho, essa faixinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar pra vocês direito. Me perdoem se eu não estiver olhando pra câmera. É porque, como o celular tá gravando com a câmera de trás, eu preciso ver se tá me gravando certo. Eu coloco o espelho na frente. E aí, pessoal, o segundo lookzinho que eu quero que ela use vai ser essa coisa fofa, gente. Olha, duas botinhas, aí na hora de colocar nela, droga assim, ó. Aí é sapatinho assim. Aqui é o par. Tem uma luvinha aqui. A tiarinha eu escolhi essa. Ó. A calça. E o bórezinho. Ó. É bem pequenininho, viu, pessoal? Parece ser um pouquinho grande, mas não é. É bem pequenininho. Tá faltando uma luvinha nesse primeiro look. Eu já vou pegar antes que eu esqueça. E aí, nesse aqui, ó, eu escolhi um look reserva pra ela, porque eu acho que não vai chegar a usar. Mas foi esse bórezinho. Ah, então, tão cheirosinho. Essa toquinha. Só arrumar, né, Renan? Toquinha. Bonitinha. E... Essa calça. Aí, não tem pezinho, eu coloquei essa meinha branquinha e essa luva. Aí, eu vou pegar aqui uma toquinha rosa e uma luva. Por quê? Caso ela nascer de madrugada, não vai poder pôr tiara, tem que pôr touca. Então, eu vou pegar. Aí, eu vou montar aqui esses lookzinhos junto com vocês pra levar pra maternidade. A gente vai montar junto. Agora, eu vou mostrar a saída, né, maternidade dela. A saída maternidade... É... Esse macacãozinho, ó. Aí, vem com a mãozinha, com o pezinho igual da roupinha. A touca... A luvinha... O vestidinho de pôr por cima do macacão, né? Tem umas costinhas. E a manta da saída, né? Ó. Princesa. E ela é toda assim. A manta. Agora, eu vou mostrar pra vocês... Os panos que eu vou levar. Então, eu decidi levar... Um coelho pra forrar no bercinho que ela ficar, né? Um coelho, esse aqui, eu vou levar. Vou levar uma fralda dessa, caso eu precise, né? Pra pôr, assim, caso meu peito vaze. Porque já tá saindo meio aquele leite colostro, já tá saindo. Então, acho que quando ela nascer, provavelmente vai sujar um pouquinho. Eu uso essa fraldinha. Um paninho de boca pra ela. Gente, eu tenho certeza que o que eu tô levando não é necessário, não? Acho que eu tenho certeza que eu não vou precisar de mais, pelas horas que eu vou ficar. E tô levando uma toalhinha pra ela. Que é a toalha fralda, né? Eu tô levando uma. Que é essa daqui. Essa estampinha. E tô levando uma manta. Eu ia levar outra, que eu desenhei até o nomezinho. Mas eu decidi levar essa aqui, que é mais quentinha, mais pelucinha. E era da Lolo. Ai, coisa boa, gente. Cheirinho bom. E também... O trocador. Eu vou levar o trocador também. Que aí, eu coloco, né? O trocador na onde eu for trocar a roupinha dela e tal. Se eu for trocar em cima da maca, eu coloco o trocador, troco ela, tiro e guardo o trocador. Tô levando um álcool dentro da minha bolsa, né? Pra higienizar. Tudo certinho lá no hospital. Quem ainda não viu o vídeo da mala maternidade da mamãe, corre e vai lá ver. Vai te ajudar bastante também. E, pessoal, vamos montar essa bolsa, né? Eu vou pegar aqui o que eu lembrei que tá faltando e já venho montar junto com vocês. Tchau. 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 espaçosos, né, eu consegui arrumar de uma forma que ficou bem, bem, bem espaçosa, ó, não empata de fechar a bolsa, a bolsa não fica estufando e nem nada, ó, ainda tem espaço na bolsa, e é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que na minha mala tem realmente o que eu sei que eu vou precisar, caso falte alguma coisa, não sei, mas eu tenho certeza que não vai faltar, eu peço pra alguém levar pra mim, mas como é só 48 horas, né, se tudo ocorrer bem, se Deus quiser, essas coisas são suficientes, mamães, então tenha certeza que vocês vão usar realmente o que está dentro dessa malinha aqui, que você não vai precisar de mais coisas, eu tenho certeza, viu? É isso mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, beijo e até os próximos vídeos! Tchau, tchau!